Sempre que eu te peço um beijo, você diz Quando eu te peço um abraço, você diz Tento a troca de carinhos, mas você diz Pra dançar eu te convido e você diz Falo coisas de amor e você não quer Ofereço tudo a você, mas você não me quer Não faz assim comigo, eu gosto tanto de você Não mereço esse castigo, contigo é tão bom viver Faça logo alguma coisa, guarde seu amor pra mim Antes que apareça outra pessoa que tire você de mim Tcharororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Gosto tudo a você, mas você não me quer Não faz assim comigo, eu gosto tanto de você Não mereço esse castigo, contigo é tão bom viver Faça um pouco uma coisa, guarde seu amor pra mim Antes que apareça outra pessoa que tire você de mim